M.T. conversa, Maria C.N. termina certo, quem que é batalha é boa, grita o que? S.A.M.G. Levanta as tuas mãos, vamos lá, mentira, certo? Geral no grito, hein? Geral no grito, hein? Esse que tá de porrada, hein? Se tu ama essa cultura de improvisação, barulho, seu caldeirão, barulho, seu caldeirão! Tá maluco? Cê é louco? Barulho, seu caldeirão! Tá pegando fogo! Tá maluco? Cê é louco? Barulho, seu caldeirão! Tá pegando fogo! Eu quero ver, eu quero ver! S.A.M.G. Eu quero ver, eu quero ver! S.A.M.G. S.A.M.G. E o que vai escorrer? S.A.M.G. Se mata, tem cara dessa porrada, essa porra é o caldeirão! Aí Maria, cê não faz o rap que deveria Só que você é fraca, você rima e tem heresia Tudo que eu faço é arte de improvisação Te corso igual a bicetriz, te divido igual a fração Cê vai cair igual o cigarro da sua mão Igual o seu nível, na sua mente dá um apagão Porque eu vou te amassar, eu tô pronto pra rimar Na sua mente eu sou blackout, quase eclipse lunar Só pra você entender com as fases da lua Contra mim cê é fraca e cê se situa Até citei a matemática, teu nível eu não vou calcular Eu sou uma expressão numérica impossível de desvendar Só que cê tá errado, ele me mandou improvisada A rima que eu deveria emitir, eu não te devo nada Por isso mesmo que eu faço o improviso Pode vim de gracinha que eu quebro seu sorriso Você falou que eu não faço improvisação Realmente, e veio falar de equação Só que agora acabou a hora do recreio Dizem de equação que cê tá parte do meio Por isso mesmo que não importa, não tenho problema Pra mastigar o MC, mastiga a cena Então parceiro, cê entende essa disciplina Vem com matemática, minha poesia passa por cima É isso, certo, a linha é sério, a linha é sério, sério Eu quero que essas metade de vocês parem melhores rimas, sério Pra quem começou, barulhos pra quem curteu as rimas do MTE Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Maria Zene Se tu ama essa cultura de improvisação Guarulhos é o Caldeirão, barulhos é o Caldeirão Cê tá maluco, cê é louco, barulhos é o Caldeirão Tá pegando fogo Cê tá maluco, cê é louco, barulhos é o Caldeirão Tá pegando fogo Diferentemente, uou, 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 uou Rimas em três, dois, um, rima Aqui, barulhos é o Caldeirão E eu tô cozinhando Com todo o tempero, molho e rima eu tô mandando Por isso, agora cê perde de dois a zero Igual Morgana, feitiçaria em cima do castelo Cê lembra, só que agora é do interesse Espero que você saiba que eu rima meses Agora você mostra que você é a que deu falha Passarinho que sou esse, do MTE perdendo a batalha Que é 30 pra acabar, pode falar que você só fala a bota Eu vou virar e nem vou te escutar Galora, cê tá no Caldeirão De improvisação, mas você tá à toa Nem com uma maior das panellas Você cozinharia uma rima boa Eu faço freestyle e rima, eu não tolero É passarinho, cês não passarão O título do estudante, eu quero, quero Porque você vai perder Cê falou que você com uma poesia Ganhou a equação que traz o MTE Ah, ah, cê vai perder, Mariazinha Só tem 1,60 e ela não resolve o probleminha Tá ligado, pra quem estudou Só que sinceramente, cê rimou e não tem caô Eu faço o freestyle Cê até falou de aves, vai dar 2 a 0 Errou, miserável Terceiro! 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 Mariazinha começa e me determina Quem quer terceiro round grita o quê? Jogue! Só pra quem gostou do grito do Vitinho Faz barulho aí nessa porra Acerta o Caldeirão! Cê tá maluco! Cê é louco, barulho, Zé Caldeirão! Caldeirão, tá pegando fogo! Cê tá maluco! Cê é louco, barulho, Zé Caldeirão! Tá pegando fogo! E veio... Uhu, uu! Rimas em três, dois, um, rima! Sinceramente, olha essa criatura É um metro e sessenta, não tem a estrutura Por isso mesmo que eu te ensino a disciplina Cê não cresce nem na altura, muito menos cresce em rima Essa rima é clichê, eu podia falar Que tamanho é documento e responder Só que eu vou rimar, muito mais no proceder Pois já enfrentei golinhas bem maiores que você Só que cê é um gigante pequeno A sua rima cê não tá desenvolvendo Por isso mesmo, a rima cê não contesta Cê é o gigante, eu sou a pedra que vai bem na sua testa Mas essa foi a rima do Davi Cê quis me questionar, respondi como MC Sinceramente, o seu nível é muito fraco Vai pra casa Maria, te tirei do meu sapato Mas na verdade eu conto nota Não tô no seu sapato, cê que vive na minha bota Eu vou voltar pra casa Que essa é a rinha Depois de te bater e sair daqui com essa folhinha Da hora, mas essa é só a segunda fase Então se acalme e tenha humildade na base Cê falou de bota, hoje cê vai perder O seu nome é Andy, eu tô pisando em você Só que pra cada fim existe um novo começo Por isso mesmo que esse ciclo vira um vício Andy, só que eu vou te bater Voltamos pro início Voltamos pro início Que freestyle horroroso Tudo é um ciclo, mas eu corto o ciclo vicioso Porque eu sempre mantive minha disciplina Cansei de droga e cerveja Hoje eu tô viciado em rima Que erro aqui vai te matar Porque você não tem a inteligência pra mandar Realmente cê entende, não fecho com a ditadura Mas cuidado com o seu vício Porque eu te trouxe a cura Realmente, isso é verdade sem ca... Mas vários venderam discurso contra e viraram ditador Porque pra sofrer nem sempre é pra quem merece Ter o poder pro homem Aí sim ele tu conhece Palminha aí, sai com o cara Sério, sai Eu quero procurar votação Por favor, muito silêncio Barulhos pra quem curte as rimas de Maria Zé, né? Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do MT Maria, muito obrigado Barulho pra Maria aí, Caldeirão É muito bom, Caldeirão Muito bom, tá? Obrigado, Caldeirão 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 Obrigado, Caldeirão